Viver desse jeito é mó dor no peito Bem aberto de parte o desespero Eu não tenho medo desse amor Só não me chamar de amor Sempre que eu te vejo Bate aquela crise de desejo Desse coração sou forasteiro Ah, amor É só não me chamar, yeah Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu beijo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu corpo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão 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 Fedor Sampaio vai Eu vou ser colchão no chão Viver desse jeito é mó dor no peito Bem aberto de parte o desespero Eu não tenho medo desse amor Só não me chamar de amor Sempre que eu te vejo Bate aquela crise de desejo Nesse coração sou forasteiro Ah, amor É só não me chamar, yeah Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu beijo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu beijo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão Eu vou ser colchão no chão Fedor Sampaio vai Eu vou ser colchão no chão Eu vou ser colchão no chão